Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E nesse vídeo você vai saber a tática inusitada que Marcos Felipe utilizou para defender os pênaltis de Camacho e Mezenga. A decisão aí que definiu o Bahia como classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Herói da noite, o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, usou uma espécie de cola na garrafa que usava para se hidratar. As informações produzidas pela equipe de análise do Bahia dizia onde os batedores do Santos costumam cobrar as suas penalidades. E a estratégia deu certo. Marcos Felipe defendeu as batidas de Camacho e de Bruno Mezenga. Foi trabalho do scout do nosso clube, tem que dar os parabéns e exaltar eles. Fico feliz que deu tudo certo para contribuir com o triunfo e a classificação. A maioria deles cobrou no canto previsto. Graças a Deus, consegui pegar dois e classificar o time, disse em entrevista após o jogo. A última vez que um goleiro do Bahia defendeu uma cobrança de pênalti foi há mais de dois anos na final da Copa do Nordeste de 2021. O goleiro Matheus Teixeira pegou uma das cobranças do Ceará na decisão e garantiu o título tricolor na competição. Antes disso, na semifinal contra o Fortaleza, o mesmo Matheus Teixeira havia defendido cobranças do time cearense. A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil rendeu aos cofres do time baiano R$ 4,3 milhões de premiação e o Bahia já acumula R$ 12,8 milhões na competição. O time de Salvador vai descobrir o seu adversário na próxima fase através de sorteio. As datas previstas para os jogos são dia 5 e 12 de julho. E o lateral direito André aproveitou a classificação para brincar com o companheiro de seleção. O lateral direito André, que disputa a Copa do Mundo Sub-20, aproveitou a classificação do Bahia diante do Santos para zoar com o atacante santista Marcos Leonardo, que também faz parte do elenco brasileiro na disputa da competição de base. Os dois estiverem em campo na última quarta-feira, dia 31, quando o Brasil venceu a Tunísia por 4 a 1. Marcos Leonardo fez o primeiro gol do jogo. O jogador publicou em suas redes sociais um vídeo assistindo o jogo ao lado do atacante santista e aproveitou para tirar sarro depois que o goleiro Marcos Felipe pegou a cobrança de Bruno Mezenga e pôs fim à disputa. Ele vai errar e nós vamos ganhar. Bora, eu falei. Eu falei, menino da vila brincou o lateral. Está aí a tática inusitada de Marcos Felipe para defender os pênaltis de Camacho e Bruno Mezenga. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Bahia. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Esquadrão de Aço. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Obrigado.